Isso chega a ser engraçado, né? O Lula falou tanto do sigilo que Bolsonaro bota sigilo de 100 anos em qualquer coisa que é porque tem alguma coisa errada aí. Pra que vai colocar sigilo de 100 anos se não tiver nada errado? Se botou sigilo de 100 anos é porque tem alguma coisa errada, né? Pois bem, o Lula, a primeira coisa que ele fez foi botar sigilo de 100 anos na lista de convidados da festa dele. É sigilo de 100 anos, tá? O Metrópolis não colocou aqui pra não dar muito na cara, mas é a mesma coisa. E eu vou explicar pra vocês por quê e por que isso tem um lado positivo. Essa notícia foi sugerida por Limpei Minha Chaminé, mas o Peter não veio, Xandão Prende o Dedo do Proctologista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula criticou tanto o Bolsonaro, falou na campanha que não, que se Bolsonaro esconde sigilo de 100 anos é porque tem coisa errada. Não pode, eu vou liberar tudo, vou abrir as informações todas. Aí abriu a informação do cartão corporativo. Não tinha nada lá, nada demais. Menos gasto que o Lula, inclusive. Tudo facilmente explicável, nenhum problema. Lógico, né? O pessoal de oposição fica caçando qualquer detalhezinho ali. Ai, mas tomou não sei quanto sorvete. É, teve um evento beneficente que a Michele Bolsonaro fez que tomou um monte de sorvete mesmo. É isso aí. Ah, mas gastou no mercadinho, não sei o que lá. Todos os presidentes gastaram no mesmo mercadinho. Deve ser um mercadinho ali perto do Planalto ali, deve ser na Vila Planalto nessas alturas do campeonato. E o pessoal, por comodidade, compra as coisas ali. Nada de errado, né? Ah, e então, o problema é o Lula ter botado sigilo de 100 anos? Não, não é. Por quê? Porque Bolsonaro também não botou sigilo de 100 anos. A lei determina sigilo de 100 anos. Uma lei aprovada na época da Dilma que determina que dados pessoais têm sigilo automático. É a lei. Eu falei isso na época que o Bolsonaro estava sendo acusado de botar sigilo de 100 anos e coisa e tal. Não porque Bolsonaro botou sigilo de 100 anos e não sei o que, e não sei o que lá mais, que tem alguma coisa errada aí. E não, o Bolsonaro não pode tirar o sigilo. Por quê? Porque a lei determina sigilo de 100 anos para dados pessoais. E o Lula quebrou o sigilo do cartão corporativo do Bolsonaro, né? E aí, o que vai acontecer? Não acharam nada. Não tinha nada ali. Já pode ser responsabilidade isso daí. Já pode ser crime de responsabilidade isso. Ele infringiu a lei. Não pode divulgar dados pessoais. A lei diz claramente que dados pessoais têm sigilo de 100 anos no Brasil. Não precisa ter nada errado. É a lei que determina isso, né? Então, o erro aqui não está em Lula ter botado sigilo. Não, Lula tinha que ter botado, porque a festa é dado pessoal das pessoas que estavam lá. Ah, então tem que ter o sigilo. O errado nessa história foi o pessoal ficar criticando o Bolsonaro pelo sigilo de 100 anos, sendo que o Bolsonaro, da mesma forma, tinha que botar, porque a lei determina esse sigilo. Eu expliquei isso várias vezes aqui. A oposição usou isso até não querer mais. E aí que vem o lado positivo dessa coisa. Por quê? O que acontece? Bolsonaro não fez nada de errado durante o governo dele. Tudo que Bolsonaro fez é bem justificado, está muito correto. A oposição tinha que arrumar coisa para criticar Bolsonaro. Aí inventaram esses motivos sem sentido algum. Inventaram esse negócio do sigilo de 100 anos como se fosse uma coisa assim. O Lula está tendo que fazer do mesmo jeito, porque a lei determina que seja assim. Aí inventaram não sei o que lá, que a vacina atrasou, não atrasou nada. Enfim, inventaram um monte de narrativa em cima do Bolsonaro. Inventaram agora o caso dos Yanomami, que eu falei para vocês, essa coisa da fome na tribo Yanomami é comum, acontece desde a época do Lula. Aí criticaram o Bolsonaro, porque eu estou querendo botar genocídio, acusar o Bolsonaro de genocídio pelos Yanomami. Não sei como, porque Lula tinha esse negócio na mesma época. Na época dele teve também vários casos de índio morrendo de fome lá. Infelizmente isso acontece naquela região. Aliás, isso é uma coisa que era muito comum na história da humanidade. Hoje em dia, a nossa geração, as pessoas que moram em cidades e coisa e tal, a gente está mal acostumado em comparação com o que era a vida 100, 200 anos atrás, onde morria-se muita gente de fome mesmo. Os índios, infelizmente, ainda vivem em condições muito precárias, por mais que tenha ajuda do governo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Repara como é que eles tiveram que acusar o Bolsonaro de um monte de besteira. E agora, essa hipocrisia de o Lula acusou o Bolsonaro de um negócio, se agora ele tem que fazer a mesma coisa, porque é coisa normal do dia a dia do presidente, isso vai ficar transparente, isso vai aparecer para todo mundo. Então é muito importante a gente ressaltar esse tipo de coisa. Por quê? Porque mostra a injustiça que fizeram com o Bolsonaro, que eu estou falando. O erro aqui não é o Lula botar o sigilo. O sigilo é obrigatório por lei. Sempre foi. Mas aí, o quê? E por que criticavam o Bolsonaro, então? Tem até uma interação no Twitter que é muito engraçada. O cara criticando isso daqui, aí vem um petista embaixo. Não, o sigilo é necessário porque protege o presidente, o vice-presidente, os convidados da festa, isso está na lei. Aí o outro cara fala, mas não é exatamente isso que o Bolsonaro alegava também? E aí ninguém soube responder, porque o fato é esse. Realmente, o Bolsonaro estava certo. Não teve nada de errado no sigilo de 100 anos que o Bolsonaro determinou. Enfim, mais uma hipocrisia aí do PT. E é muito importante a gente ressaltar sempre isso. Por quê? Porque o pessoal vai entender que isso aí é uma hipocrisia, que isso é um erro. O erro foi a crítica ao Bolsonaro. O Bolsonaro não estava errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí